A gente recebeu a premiação de uma pessoa que a gente admira muito, que foi a Glória Maria. Já tinha noção, já tinha conhecimento do projeto e a gente ficou muito envaidecido. E é bom para o projeto. Espero que agora os empresários do PIAI tenham mais sensibilidade, porque a gente faz um projeto dessa dura espena. É difícil manter um cinema desse funcionando, sem dinheiro para pagar a gasolina, sem dinheiro para pagar os funcionários, é muito complicado. Mas ao mesmo tempo é importante. Nessa brincadeira a gente conseguiu, o Marcelo Taiz disse que quer emprestar a imagem dele para o cinema. A Regina Casé disse que quer emprestar a imagem também para o cinema. A Thais Araújo disse que vai ajudar a adotar um projeto que nós estamos lá em Amarante, que é o Quilombimbo. Então a gente está ganhando com isso. Se não ganha aqui dentro, mas ganha pelo menos fora, trazendo as pessoas para ajudar a gente. Ok, bom. E eu queria que você explicasse um pouco o que é esse projeto de vocês que foi assim tão bem premiado. O que vocês priorizam, quais são os objetivos, que tipo de arte vocês estão tentando levar para a periferia através desse projeto? A gente está levando. A gente tem um projeto chamado assim Periferia, que ele vai para o meio da rua. Ele só rola em vilas e favelas. Quanto mais violenta a favela, mais tempo a gente fica lá. Então se tem uma boca de fumo de um lado, do outro tem o sim de Periferia. Se tem um jovem se matando do lado, do outro tem o sim de Periferia. É um projeto que é importante para as comunidades. Ontem mesmo estava na Vila Paraíso. Hoje vai para o Inferninho. Então são todo dia, de segunda a sexta, nós estamos correndo à periferia de Teresina, levando ao cinema. Mas também estamos levando para a comunidade do Zona Rural. Toda a comunidade do Zona Rural de Teresina também tem a ação do nosso sim de Periferia. Por isso que ele é um projeto muito importante.